Roberto Cabrini investiga o caso do homem que jogou o carro contra a ex-mulher e as filhas. Ele ainda usou uma barra de ferro para agredir a ex-companheira. Você tem problemas mentais? Cabrini encontra Marcos da Silva Correia na carceragem onde ele está preso há duas semanas. Bom dia. Num depoimento emocionado, a vítima conta como é viver com medo. Me matar e deixar meus filhos órfãos. A Carol e eu mergulhamos na desafiadora rotina dos transplantes de órgãos. Durante três meses, nós acompanhamos o drama de quem espera na fila por um órgão novo. Chegou o nosso caracol! E o trabalho tenso e delicado de quem corre quanto tempo para salvar vidas. Uma entrevista exclusiva com a mãe de Gabriel Medina. Simone Medina abre a casa, fala sobre a saudade do filho. Os dois estão afastados há quase dois anos. Eu tenho que continuar sendo mãe. O salgado que tem a mesma receita desde o século XIX. O sanduba é inventado há mais de 80 anos. E você aí, sabe qual a pizzaria mais antiga do Brasil? Uma visita aos restaurantes que viraram clássicos da gastronomia popular. É no Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. O Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. O Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo.